Olá, muito bem, estamos aqui hoje na casa do meu companheiro de tantas jornadas, Sebastião Mocinho, cantador, famoso, conhecido em todo o nosso Brasil. Hoje a gente teve uma oportunidade de passar para aqui, estou aqui com o poeta Francisco Reina, e aqui foi muito bom ver Dona Rita, Robson, meu amigo, Anteia, e nós vamos trazer aqui, Sebastião, Francisco Ferreira cantando a canção da madrugada de Venom Correia, que eu sei que você conhece, e vamos contar para todos os ouvintes e amantes da nossa turma. E fãs da nossa vida. Isso. A luz do sol aborece a madrugada, a passarada louva a Deus numa canção. A cachoeira vem cantando um novo dia, na sinfonia do caboclo do sertão. Um nevoeiro se desmancha no espaço, logo um pedaço de Brasil fica enfeitado. O sertanejo de mão grossa se levanta, alegre canta no caminho do roçado. O vento assanha pequeninas violetas, as borboletas, as voaçam pelo ar. A lua foge do perfil da minha aldeia, o sol clareia e faz a noite retirar. O sabiá canta a voz da natureza, a redondezas se completam de esplendor. A folha treina e o arvário se derrama, molhando a rama perfumada pela flor. A casa velha de oitão a varandado, de noite o gado vem ao pátio descansar. De manhã cedo se levanta e vai embora, porque é hora de beber e de pastar. Anja cancela magoando o tabuleiro, quando o vaqueiro inicia o seu labor. O seu aboio deixa um eco no espaço, pelo compasso do chucalho tocador. Canta cigarra nos garranchos da ramada, sua toada dói na alma do sertão. O beija-flor com as flores se mistura, a dona jura quando voa faz verão. O quanto é belo se ouvir de manhã cedo, o passareto num coreto angelical. Com fogo nordas da canção da madrugada, terra adorada, meu sertão não tem igual. O quanto é belo se ouvir de manhã cedo, o passareto num coreto angelical. Com fogo nordas da canção da madrugada, terra adorada, caipó não tem igual.